A Semana Municipal da Citricultura de Harmonia contou com palestras e dia de campo com o objetivo de debater temas relacionados à produção de citros. Organizada pela EMATER, Prefeitura, SEBRAE e Câmara de Citricultura do Vale do Caí, com apoio da Cooperativa Cicredi, a atividade foi realizada no Centro de Convivência do Parque Municipal. Greening é uma doença que preocupa a citricultura mundial. O greening é uma doença que reduz drasticamente a produção e a qualidade da fruta, causada por uma bactéria e é transmitida por um inseto vetor, é o psilídeo. Esse inseto se multiplica nas plantas cítricas, seja tangerina, murta, limão, laranja, e é necessário fazer o controle dele, porque uma vez que ele se contamina, ele começa a se alimentar das plantas e ele vai transmitir a doença. A doença está presente nos continentes asiático, africano e americano. No Brasil, a doença foi encontrada em Pomares de São Paulo em 2004 e já está presente em diversos estados brasileiros. Mas o Rio Grande do Sul não tem registro da doença até o momento. Ela foi identificada no interior de São Paulo em 2004. O ano passado foi identificada em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul ainda não existem relatos, mas também foi identificada na Argentina e no Uruguai. Então, o Rio Grande do Sul está cercado por todos os lados já de localidades onde tem registro da doença. A gente vai conversar hoje aqui no treinamento bastante também a respeito de sintomas, tanto da doença quanto também como identificar o inseto. Então, o pessoal vai sair daqui preparado para, se houver no campo, saber identificar. Para que a doença não chegue no estado, diversas ações estão sendo tomadas. A Secretaria da Agricultura faz o monitoramento dos pomares, para ver se a gente encontra os sintomas do greening ou a presença do vetor, que é a diaforina também. Em caso de plantas que a gente tem, que a gente acha que está um sintoma, a gente coleta e manda para o laboratório. Então, é feita uma análise e até hoje todas as amostras que a gente mandou, todas negativas. A gente faz também a fiscalização do trânsito de material vegetal que está entrando no estado, tanto de mudas quanto de frutas. E as palestras, as ações de educação sanitária, de chamar a atenção do pessoal, tanto dos produtores quanto do pessoal da cidade também, que tem muita gente que tem pomar doméstico. Então, alertar que existe essa doença, que ela é muito perigosa. A gente até brinca que o Rio Grande do Sul está como uma ilha, e eu espero que continue assim, que essa doença não entre aqui no estado. Talvez, por causa das condições climáticas, a ausência do vetor também. Então, a gente alerta para o pessoal não trazer muda de fora do estado. Se for trazer muda de cítrios, que sejam de pomares certificados, que tenham um laudo dizendo que aquela muda é isenta do greening. E se encontrar alguma planta com sintoma, entrar em contato com a EMATER ou com a Secretaria da Agricultura, para que a gente possa tomar uma medida rápida. O assunto foi discutido durante a Semana Municipal da Citricultura de Harmonia, que contou com palestras e dia de campo. Pois esse evento vem sendo construído, na verdade, foi construído a diversas mãos. Para a gente trabalhar, então, dois assuntos principais. Um que é a questão do greening. Então, a primeira palestra é vendo a visão de São Paulo, que o greening já é presente. No segundo momento, vai falar da política pública estadual, no controle e combate ao greening, para ele efetivamente não entrar no estado do Rio Grande do Sul. E, por último, o nosso colega Marcelo Brandoli vai falar um pouco sobre reservação de água e irrigação dentro dessa proposta. E amanhã, no segundo dia da Semana de Citricultura, vai ter um dia de campo. É como o nosso município é essencialmente agrícola, e a citricultura é o quarto segmento de maior retorno ao município, envolve mais de 500 famílias. Então, a nossa preocupação é que essa doença, que essa praga, não chegue até nós, nas propriedades. Então, com esse intuito, a gente está promovendo esse seminário, trazendo, inclusive, palestrantes de fora de São Paulo, onde hoje já se mostra a realidade, o que é a doença, e prevenindo, então, para que essa doença não chegue até nós. A gente convidou representantes da Câmara da Citricultura, cooperativas, ecocítricas, a Cooperfrutas, que é uma cooperativa local, e demais secretários aqui da região, autoridades. Então, envolve todo o segmento, inclusive, também, da defesa sanitária do Estado. E um pedido que a gente até faz, né, que se promova mais fiscalizações no tempo integral, não somente em horários. Então, hoje, é falta de contingente, para que a gente possa fiscalizar essa fruta que vem de fora, com cabinho, né, e com folhas, que isso seria um impedimento para essa doença não entrar para a nossa região. Sabemos a importância que este setor tem para o nosso Estado, e também a importância que tem os produtores se qualificarem para combater uma doença que vem há um bom tempo já assolando este setor. E que bom que o município, que é em matéria, está presente neste evento, trazendo aí conhecimento, trazendo técnicos que venham falar do quanto isto é importante, de quanto isto pode gerar mais renda ao fazer os tratamentos adequados em seus pomares. Eu sempre digo que os dias de campo têm esse papel importante, que é levar o conhecimento, que é a troca de informações, que é a troca de experiência entre os produtores, entre os técnicos, entre os fornecedores de insumos, né, então isso realmente vem de encontro aquilo que o nosso produtor precisa, que é conhecimento, que é técnicas de como se prevenir, porque você ter a prevenção é muito melhor do que depois, você ter que entrar com um tratamento com algo mais pesado nos seus pomares. Outro tema debatido no evento foi os usos da água na propriedade, reservação e irrigação, ministrada pelo engenheiro agrônomo da EMATER, Marcelo Brandoli. Bom, aqui nós vamos falar no seminário de tricultura de harmonia, né, sobre a questão da reservação de água, né, principalmente para a produção e, sabe, sem água não temos vida. Falando da qualidade da água, né, que além da parte da proteção, captação, né, a infiltração, a reservação no solo, em cisternas, em açudes, né, também é importante, assim, o tratamento da água, né, às vezes a parte microbiológica, né, com tratamento através da decoloração e também a parte física, né, com filtros, a gente vai estar falando, né, então é isso que a gente vai abordar aí.